É um caramelo que dura 4 dias sem melar Sem melar? Sem melar Puxa, rapaz, ó Essa bala aqui E essa passada no coco Porque ela dura mais ainda, dura uma semana passada no coco Ah, porque aí o caramelo é o ar, né? Aí o caramelo é o ar O melo, o caramelo, o melo, o melo, o caramelo O melo, o melo, o caramelo Ó, o louro vai fazer o que linda Pois é, eu nem vou embora, vou ficar esperando esse flor de cozinhar Cachorro quente, viu? Cachorro quente e galinho É De frango Ai, meu Deus Um frango ou galinho é uma coisa Depois de morro, ninguém pergunta Ninguém vai ver lá É tudo igual É igual vato e boi, coitado do boi, né? Um vato e uma vaca Aí Você sabe, Anaíne, voltando a assunto da nossa bala É... Eu fui rotulada professora do fato de venda há muitos anos quando comecei da aula Porque naquele tempo a situação não estava tão preta como hoje mesmo Vocês já pensavam em coisas que as pessoas ganharem dinheiro Então hoje, agora, mais do que nunca eu sou rotulada, faço venda Porque a pessoa ganha dinheiro com as balas Mas você não ganha dinheiro também, você faz e não sabe como, né? Faz e come, né? 450 gramas de açúcar Tem muito assunto aqui pela frente, como fazer? Vamos fazer Vamos trabalhar e depois ela fala Tá vendo? Não deu tempo, por quê? Mas é a aula também, né? 450 gramas de açúcar Açúcar refinado Açúcar refinado Açúcar refinado Meia cícara de água Tudo frio Tudo frio Vai tudo frio Meia cícara de leite Quantos balas dá uma receita? 32 Grande daquele jeito Pequenininha dá mais de 60 Cinco gelas passadas da primeira Então vamos agora, vamos parar aqui só aqui pra me explicar Olha Eu coloquei a água, o leite e o açúcar Mexi bem Agora a gente vai pro fogo sem mexer mais Tá? Fazer uma calda Tudo que é bala tem que fazer uma calda base aqui, ó Se você mexer vai açucarar toda Se bem que aqui pra essa receita não tem nem muito problema se açucarar um pouquinho Porque depois nós vamos continuar colocando o resto de ingredientes Ela bota tudo e fica molinha de novo Vamos colocar aqui no fogo Isso é automático, né minha minha? Isso é Então enquanto essa calda fica pronta Quanto tempo a calda fica? Ela, a calda dez minutinhos tá pronta Tá? Agora nós vamos na sequência que já adiantei aqui, ó É? É É um pouco E a minha calda, ó É aqui mesmo Essa calda saiu do fogo E a gente começou a esfriar E se ela esfriar mais em casa, pode fazer na sequência Aqui é porque eu esperei pra entrar A calda já tá perto, tá? Tá tudo do caralho Não tem importância É uma calda grossa, não faz mal pra ela costurar Agora eu vou ligar o fogo Tem uma calda grossa? Ó, olha aí a minha É, deixa você ver Olha aí É, é grosso Olha aí É uma calda, é assim mesmo tem que ficar Senão a bala ficar muito mole, não dá pra enrolar Depois não dá pra caramelar Depois não dá pra caramelar Mas tem que mostrar aquele ponto lá Então tá bom Eu não ia perder Então tá bom Posso ligar aqui agora? Pra gente continuar a nossa receita Porque depois ainda tem outra calda Nós vamos demorar muito pra ver as balas Bom, aqui eu fiz aquela calda Coloquei ali 450 gramas de açúcar 1.5 kg de chá de água 1.5 kg de chá de leite, né? Agora essa é a calda próxima Vamos seguir aqui Vamos colocar nessa panela 300 gramas de coco ralado Ah, então enquanto a minha calda pegou o ponto Pode estar quente, inclusive Pode estar quente, aqui é porque eu esperei Pra não entrar aqui dentro no estúdio Mas ela agora vai botar essa molinha de neve Você vai ver aqui Aí eu coloco 300 gramas de coco ralado Essa bala só dá pra fazer com coco ralado? Coco fresco ralado ou coco seco, viu? Pode ser o... Bala de coco? É, bala de coco Não tem desse modelo de bala que não seja de coco A não ser que ela queira fazer de nozes Mas aí é uma bala Saís é um docinho de nozes caramelado Já não entra na... Ah, e não é essa bala baiana? Não é bala baiana, tá? E já é um doce mais fino caramelado de nozes Por que chama bala baiana? Porque ela é uma bala toda de coco, né? E passada no caramelo E é a bala baiana faz essa bala? É uma bala muito vendida no nordeste, eles vêm, né? É, e outra coisa também A gente fala bala baiana porque Se a gente fizer um docinho de nozes Ele pode até ficar molinho A gente vai esperar 3 dias A gente vai esperar aquele docinho secar Para depois passar no caramelo Essa não Você faz mesmo dia no seu caramelo Porque ela fica bem dura, tá? Então, ó Repassando aí o que que você tá lendo aí Calda para aquelas no caramelo lá Ela já tá... É, eu não vou fazer ainda a calda não Só mais na base da cocaga É, da bala Então foram lá Essa base ali, ó Gente, o que que é isso que tá passando no VT aí na embaixo? Duas fritas de sábio açúcar? Não, esse é pra calda Não, esse não passa nada desse aí Porque ele vai confundir Vai confundir a cabeça das meninas Não adianta adiantar Sabe por quê? E se eu tô sentada lá na minha casa E tô vendo falada estranha aqui Tô vendo outra coisa escrita ali Eu não sei o que é Não sei se não Então, ó Vamos lá Não tá falando aqui disso aqui Ah, ela falou vai demorar Vai demorar pra dar ponto tipo Mas não demora pra fazer Ela tá com síndrome da demora Os artigos já tem lá Você tem tirado o tempo da televisão É, hoje é hoje Ela tá reclamando Reclamou de um ratinho Reclamou de todo mundo Sérgio rei Ela tá reclamando Não, Sérgio rei não Não era meu dia Não era assim que ele me bate Dessa feira Mas vamos fazer só essa aqui por enquanto 450 gramas de açúcar Meia cícara de chá de água Meia cícara de chá de leite Fiz uma calda grossa Está tendendo lá Vai tender por 10 minutos Vou te mostrar o ponto dessa calda Quando ficar pronta Aí ela Quando tava o ponto certo da calda Ela colocou 300 gramas de coco ralado E agora vamos colocar 5 gemas 5 gemas passadas pela perreira Então o que eu faço? Eu vou só mostrar como é que faz de calda Para não ficar cozida essa gemas Eu tiro do fogo Tira do fogo Isso Me tira Me joga Para não ficar toda cozida E mistura fora do fogo Isso aí volta de novo Assim cozinhamos Você faz uma misturamento Seu do Inicial Isso Fora do fogo Depois leva para o fogo Para cozinhar Para cozinhar Então aqui a minha Misturei a gema Olha Está bem misturada a gema Agora eu coloco Uma colher de sopa de manteiga Sem sal Ou margarina Essa vai emulsificar Isso Comprei de tudo Com as mochas que eu adorcei Até que quando você põe a manteiga Sem bar Isso É para emulsificar E essa manteiga Vai justamente Inversar esse doce Está muito seco Entendeu? E quatro colheres de sopa De leite condensado Aqui Quatro colheres de sopa De leite condensado Agora já pode voltar para cá Olha aí Só uma colher Eita! Comiram as colheres aqui As mãos usaram Todas as colheres Foi para cozinhar O morto Olha as colheres Quintéria Dona Quintéria Roubou as colheres Usa essa colher aqui Não Usa essa curada aqui Ó Você vai colocar Faz assim Rápido Que nunca Aí ó Sim Que largar nós Tem que ir Sim Olha as colheres de tábua Tudo lá Obrigada Falta a colher lá Em leite Tá bom? Quatro Olha a minha Já coloquei as quatro Quatro colheres de sopa De leite condensado E agora eu vou Deixar esse doce Apurar Pronto Até soltar da panela Ah vai apurar Vou apurar Ele vai soltar da panela Aí você viu como ele voltou Ficar seguramente líquido De novo ó Aquela calda pode Estar açucarada Não tem importância Agora enquanto isso É igual a história De desanimado né Olha o que está acontecendo aqui Não vou mostrar O Lulu vai mostrar isso pra você Essa calda já subiu mais até É Inclusive Nós estávamos notando Que ia derrubar O mundo Subiu e parou Não Ela não cai Inclusive Nós vamos Que observar Nós estamos usando Um queimador bem alto Na minha casa É o queimador menor Nós vamos reduzir Aqui por sete minutos Não pode abastar O que você quer Pode deixar ela bem mais Batinha Senão ela vai ficar muito grossa É É Por que será que não quer abastar É que o fogo da gente não abasta nunca Entendeu? É fogo bom mesmo É fogo do noche a noche É fogo do noche a noche É fogo do noche a noche Não sei o que fazer Não, mas também não é aquela né Estou abrindo a outra boca Olha que linda Olha que linda Ai Agora Vai Pronto Agora tá bom Ai fica lá Até dar o ponto Até dar o ponto É o leite É o leite É aqui mesmo Agora ela vai esfriar E ela vai estar esse leite lá Tá aqui Aqui não precisa esfriar Poderia já colocar tudo Que eu coloquei aqui Entendeu? Ah, então não é Não precisa ficar muito por cento não Não Porque tem o leite Olha lá Ele faz um fio Mas um fio leve De caldo Você que entende de caldo Olha Ele não está fazendo aqui Um fio Um fio grosso né Um ponto de fio grosso Aí posso jogar E pode fazer E aqui já tá bom Eu vou ter que desligar também ó O fogo tá aceso Vou desligar a chama ó A hora que solta Você ligou a outra velha Você briga com esse fio Olha que solta a gafanela Olha Hummm É um doce ó Toltou da gafanela Ela até queimava um pouco Pode tomar ali Aqui ó É aquele doce Tipo doce de Tipo Cocada mesmo Isso Cocada mole Só que ele vai endurecer depois de frio Coloca no risco e não precisa untar Não precisa untar não Não precisa untar não Ele sai numa boa Tem muita gordura do coco Tá Ó Então esse doce depois de frio vai ficar assim ó Ah Ele fica durinho Ele fica assim Dá pra você trabalhar ó Entendi Ó Vai ficar nesse ponto aqui Quer dizer Eu tiro mais molinho Mas depois eu vou ver Ele vai ter Porque é uma bala Senão dá pra gente caramelar Ficou mole O caramelo não gruda né Cai tá Tá Então até aí entendemos Vamos fazer agora o nosso caramelo Vamos pegar aqui aqui Eu enrolo um pra ver Se enrolo pra ver Então a gente termina a parte da bala Então é assim Vocês vão pegar Enrolar Ah depois de frio Depois de frio né Enrola E agora pode ver que tá mole Não é assim Nós vamos trabalhar ainda pra caramelar Nós vamos colocar assim E vai criar uma felipe Vai secar Vai ficar assim ó Quanto tempo? Umas duas horas seca Ah Eu passo as bolinhas Isso E deixo lá No ar Tem que fechar Eu deixo lá na cadeira Isso Na cadeira Sem tampar É Sem tampar Sem tampar Aí vai ressecar por fora E você encher esse palito Depois ele duro Depois de tudo A gente espessa o palito Porque agora o palito Vai ficar frouxinho Entendeu? Então desse aqui Daqui duas horas Ele vai estar frio Espeço frio Aí a frio de palito Ele já tá pronto pra ir pro caramelo Agora vamos falar do caramelo Agora esse caramelo Espeço praqueles né Pra passar qualquer doce caramelado E até uma receita Doce caramelado? Isso Qualquer doce caramelado Vamos pôr docinho de nozes Doce de gemas Tá? Docinho de coco Pra festa Qualquer doce pra festa Aqueles que ficam brilhantes Doce caramelado É A diferença da minha bala Pra aquele docinho É que essa bala Ela fica uma coisa assim Mais grosseira Porque é uma balona grande E o caramelo Pode ficar até grande embaixo E os docinhos A gente bate bastante Pra ficar fininho Esse caramelo serve também Do pão pra maçã? Amor? Serve Serve só é colocar a groselha Na composição dele Pra dar cor Ou então Um negócio de color Ou corante Alimentício né Tem uma parte Na minha biblioteca Perguntando Quanto tempo dura a bala Caramelada? Ela dura Esse caramelo que eu desenvolvi Dura quatro dias sem melar Os outros Os outros só quatro horas No máximo Cinco Mela Esses outros de festa Eles são caramelados na hora De ir pra mesa Todos os outros caramelo E por que a diferença Que a turma agora vai eliminar Do outro lado? Porque não leva água É só vinagre É só isso É que eu estou sem alimento Esse aqui É só isso Dois quicalhos de chave açúcar Dois quicalhos de açúcar de nozes branco Só isso Esse é o segredo da calda Ó, então nós vamos misturar aqui, ela vai botar no fogo e eu vou te mostrar o ponto. Dois picantes de açúcar. Olha, eu posso medir para ela agora? Porque ela vai encarar muitas vezes até duvidando o que a gente fala, porque... Mas como que vai dar certo isso? Então eu vou medir, olha. Vai dar certo? Vai dar certo. O Álvaro também agora até admirou, porque não conhecia essa causa, porque ele faz muito doce caramelado e ele comeu lá fora e achou muito bom. E é muito, é uma... a gente testa muito receita, né, Ana, para chegar onde a gente tem. Duas cifras, a Santa até colocou mais, não pode ser mais duas cifras, ó. Duas cifras bebidas de açúcar. Isso, agora nós vamos contar? Doce colheres de sopa de vinagre branco. Ó, põe o dedinho aí para você falar para ela que isso não é vinagre, ó. É! Fala tão bom você! Uma, duas, três, quatro... Uma, duas, três, quatro... Cinco... Seis... Seis... Quanto a gente fala? Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Então como é toda a calda, ela não pode ser mexida... Nem agora? No fogo, só fora. Ah... Então você meceu. O açúcar com vinagre, que coisa horrorosa, açúcar com vinagre. Pois é, parece, né? Na hora que põe a água nem parece sem vinagre, nada. Só que vai dar uma... E é, e o bom dessa calda... Você inventou essa calda? Foi uma amiga minha que deu uma dica que ela fazia com pouca água e mais vinagre. Eu tirei toda a água e achei que ficou melhor. Entendeu? Só perfeito. Porque ela pode ser congelada, o docinho, por seis meses e não mela. Esse docinho caramelado? Pode congelar por seis meses e não mela. Que beleza! Então vamos botar na calda? Vamos colocar na calda? Vamos colocar na calda? Vamos colocar na calda pra ela ficar pronta logo? Ou você... Não, vamos colocar ali. Vamos colocar ali. Olha, panelinha pequenininha, viu, pra gente passar os docinhos. Pra ser melhor pra gente poder passar os docinhos. A panela grande fica ficando derrubando assim, né? Aí, quanto tempo? É. Fogo normal ela vai ficar dez minutinhos. Assim vai ser mais rápida. Assim, oito minutos vai estar pronta. Tá bom. É cor de caramelo, Ana. Cor de Guaraná. Tá legal. É a calda. Eu vou sair pra brecha pra ela ficar olhando pra cara da calda e ela não tem fiado a boca de como tá hoje. O louro do transitario tá preparando. Ela vai ter uma culinária do louro. Tá, já, já, já. Vai essa coração. É a comida ou a pimentão vermelha? Comi... Mas eu sei lá, vou pôr de novo. Lembra aquela aula que a Marela que já deu pra gente? Que pimentão no freezer. Depois durinho, a pele sai, facinho. Eu tinha deixado um aqui. Sumiu. Então, amanhã... Vocês me lembrem. Vamos fazer o testamento aí, me lembra. Ou liga. Eu vou tirar. Sabe o ponto aí? A calda já tá... Ela tá começando a ficar cor de caramelo. Ela já tá boa pra passar. Só que não tá amarelinha de tudo. Vamos passar nela assim mesmo? Sim, tá totalmente... Você é dona na calça, minha filha. Eu tô aqui... Vamos esperar então só... Um agudinho. Isso. Não pode pôr nada aí, né? Senão... Ela fica o cara. A calda fica o cara. Mexi aqui, ela vira um torrão de açúcar. Dura. Quer dizer, não bota nada aí. Nada, nada. E aí... Você vai passar o doce direto aí. Agora aqui na mesa... Eu unrei com margarina. Um. Que é pra colocar o docinho e sair depois daí, né, Ana? Que docinho? A nossa bala. Né? Como? A bala já esfriou, já tá em bolinha. Não, amor. Quando eu passar aqui no caramelo... Eu vou ter que ter um lugar untado, ó. Pra pegar a margarina. Pra colocar aqui em cima pra ela secar. Ah, você vai pegar então. Como é que funciona agora? Você vai pegar. Agora eu vou colocar no ponto já. Mentira. Essa bala aqui... Essa bala já tá... Passar no caramelo e colocar ali pra envelhecer. Cuidado com os seus dedos. Vamos desligar o fogo. Desligar o fogo. Ai, ó. Ai, por isso... Deixa eu passar um pouquinho pra espuma. Ela pode ficar um pouquinho mais... É o... É o final de nada. É o final de nada. Ela pode ficar um pouquinho mais escura, tá? Pode deixar mais... A cor de salaminha, ó. Tá. E coloca aqui. Põe assim pra ficar, hein? Cuidado com o dedinho, né? Pelo amor de Deus. Ó. Ó, meu dedo. Ai, você vai com um pedaço de dedos, né? Entendi. Eu tenho. Daí põe assim? Põe assim. Quando secar, ela já tá seco. Só passa um pouquinho. Eu não quero ficar com um pedaço de dedo. Olha, então enquanto eu passo aqui, eu vou explicar como elas vão fazer pra congelar com vocês um monte de gente vai querer saber, né? É. Ela vai pegar essas balinhas de cozidurinha... Em... Em quanto tempo, mulher? Ah, daqui uns dois minutos já tá seco. Hum. O que não pode deixar ela há muito tempo é que ela começa a melar o próprio ar nela as balas, né? Ah, tem que embrulhar logo, então. Fecou ou embrulha? Fecou ou embrulha? Fecou ou embrulha. Hum. Fecha bem a caixinha onde ela colocou essas balas. Fecha na caixinha de caixinha? É. Eu não posso falar. É uma... Essas que ela é um... Prefeito, né? Ah, põe dentro, fecha? Põe dentro da caixinha, assim. Você vai colocar a caixinha com bastante papel. Tá. Põe os docinhos em camadas, já embrulhadinho. Faça tanto, mas põe outro patavinho. Põe mais tanto. Fecha ser mesmo o freezer. O freezer é cordelado em aberto. Em aberto, não precisa que a cança é embalada individualmente. Ah, eu cordelo assim? Isso, é. É. Olha essa primeira que eu fiz, ó. Já tá linda. Tá durinha. Ó. Olha. Essa não põe a mão. Deve estar quente ainda. Essa aqui pra segunda, ó. Essa, ó. Ó, é assim. É. É. Olha. Tá? Aí já tira ela daqui. Tá. Porque essa aqui é a única coisa que foi diferente da minha, que ela ficou mais farinha. É, tá? Essa lá é mais a cor de ceramela. Aí embala nesse papelzinho, eu corto o salofone aqui, ó. É salofone. Isso. E como a cor que eu posso vender, eu venho de cada uma dessa? 30 centavos só vendendo. Ah, quer dizer, 3 por 1. 3 por 1. Ganha dinheiro porque não gasta nem 3,50 pra fazer a receita toda. Hum. O caramelo está parado, ó. O caramelo está parecendo mais ainda, ó. Hum. Só passar no coco pra saber como é que está. Você vai fazer um pouquinho aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho aqui, ó. Ah, tem um que você pode passar no coco, ó. Ah, com caramelo mole ainda. Ah, com caramelo mole ainda. Hum. 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 Agora tem outro que levinar, né, Ana? Pode falar. Sim. Hum. 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 Já fiz ela recheada com o damasco, com as boas, né? O damasco dentro. Olha aqui. Os olhos não deixam mais, mas eu quero o balinho. Ó! Hum! 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 Tem que ver o que ela está com o altar. Hum! 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 Hoje deu tudo certo. Comi na hora certa, comi todos os dias na hora certa, tal uma coisa. Aninha, você viu esse desembaruló que nós já estávamos no programa? Você põe a mão nela e ela está fechinha ainda. Se fosse o ciclo de carro, ela estaria melando. Mas eu não sabia. O ar aqui quente, com todas as suas luzes, iria melar a balinha aqui no mar. Não é bom? Uh! Hum! Um bom, né? Muito caro! Como tu usa limão ou...